Muito bem, meus amigos, é muito comum a gente escutar, aliás, principalmente ali durante o ano de 2019, 2020, Bolsonaro reclamando da Rede Globo, falando que o Jornal Nacional só fala em morte, falando que o jornalismo todo da Globo tá voltado pra atacar ele, que tem uma grande conspiração aí da imprensa pra derrubá-lo. Bom, em parte, em parte, ele não tá errado, não. A antipatia que ele gerou por atacar os veículos de comunicação faz com que os veículos de comunicação sejam oposição aberta ao Bolsonaro. O Estadão, a Folha, o Globo, a Globo, enfim, a maior parte dos veículos de comunicação fazem oposição aberta ao Bolsonaro. E, pessoalmente, eu não vejo problema nisso, a não ser no fato de que, no Brasil, a gente tem essa mania de, ou pelo menos os principais veículos de comunicação, de ter posição, mas de não assumi-la. Os jornais têm os editoriais, que é o lugar oficial onde eles colocam as suas posições, mas, muitas vezes, você vê que, nas matérias, você tem jornalistas que confundem fatos com opiniões pessoais, que colocam, que não sabem separar a reportagem, que é reportar o fato depois pro desenvolvimento opinativo, ou que só escutam um lado, ou que escutam os dois lados, mas dão mais espaço pra um lado do que o outro. Enfim, o jornalismo brasileiro merece uma série de críticas. Agora, o que o Bolsonaro prega, e o que o Bolsonaro discursa, colocando a imprensa como a grande inimiga do seu governo, exatamente a mesma coisa que o Lula fazia, que levava a militância petista a agredir jornalista, da mesma maneira como a militância bolsonarista também agride jornalista. O que tá errado, independentemente de qualquer crítica que você tenha a fazer ao jornalista, você não faz uma crítica com seus punhos, né? Você faz uma crítica com sua pena, sua caneta, com a sua voz. E um discurso que o Bolsonaro usou muito durante a campanha, e que manteve depois de presidente, até radicalizou depois de presidente, é que os veículos de comunicação, principalmente a Globo, o atacaria porque a mamata acabou. Porque ele secou as torneiras... Tá tendo algum apocalipse aqui na minha cozinha. Depois eu vejo o que foi. Porque acabou a mamata, né? Então os veículos de comunicação estão morrendo de fome, vai falir a Globo, vai falir a Folha, e justamente por essa falência desse veículo de comunicação, que eles tão desesperadamente tentam derrubar o Bolsonaro pra mamata voltar. Agora, o que o Bolsonaro, né, esquece de mostrar, né, pro seu gado, é o quanto o governo dele pagou e paga e pagará pra Globo durante esses primeiros anos de governo e nos próximos anos, que já está um gasto que já está previsto em lei orçamentária. Pra vocês terem uma ideia, no projeto de lei orçamentária anual de 2021 enviado pelo governo, né, no ano passado, né, sempre manda no ano anterior, óbvio, pra prever o orçamento do ano subsequente, o governo Bolsonaro prevê um aumento de quatro vezes, o quádruplo do gasto com publicidade, com propaganda, né, ou seja, no meio de uma pandemia, em que você congela o salário dos funcionários públicos, em que você paga auxílio emergencial pro sujeito sobreviver com R$150, né, dentro de casa, que a gente sabe que o sujeito não sobrevive com R$150, ele precisa fazer alguma coisa pra ganhar um dinheiro a mais, pra sobreviver, e que o Bolsonaro não cortou absolutamente nada de si próprio dos ministros, né, ou do Congresso, ou do STF, ou do MP, que ele poderia fazer via PEC, mas não fez, como líderes direitistas ao redor do mundo fizeram. Ele vai quadruplicar o seu gasto com publicidade, com propaganda, e vai começar agora uma coisa que é boa, que é uma campanha de vacinação. Propaganda pras pessoas se vacinarem. Olha só, gente, vejam só. O antes anti-vacina, né, o antes sujeito que falava, não, vai que você vira um jacaré, não sei o que, não sei o que lá, dá suspeita aí esse contrato com essa Pfizer, não sei o que, agora, né, vai usar dinheiro público pra fazer propaganda pras pessoas se vacinarem. Que eu não sou contra, não. Acho que é uma campanha de interesse público. O que é curioso é que, apesar do discurso do Bolsonaro anti-vacina, e apesar do discurso anti-globo, nessa campanha publicitária da vacinação, o veículo de comunicação que mais vai receber dinheiro, segundo o próprio governo Bolsonaro, segundo a Secretaria de Comunicação do Ministério da Saúde, é a Rede Globo. A Rede Globo vai receber ali um total de 9 milhões de reais e 800 mil, né, 9 milhões e 800 mil reais, só no mês de março, né, aliás, de final de janeiro a março, né, fase 1, e aí é fase 2, de 16 a 29 de março. Então, de janeiro a março desse ano, 9 milhões... Não é coronavírus não, viu gente, fica tranquilo. 9 milhões e 800 mil reais, né, em verba de publicidade para a Rede Globo. É a que mais vai receber. Veja só, o governo Bolsonaro anti-globo, que acabou com a mamata, a maior parte de dinheiro de publicidade do governo vai para a Rede Globo. Segundo colocado, Record, Record, 9 milhões e 600 mil reais. Depois, SBT, 9 milhões e 90 mil reais. Aí depois vem Band, Rede TV, TV Brasil. Tudo isso para falar o seguinte, né, se o Bolsonaro é anti-globo, se o Bolsonaro é anti-jornal nacional, se o Bolsonaro é o cara que secou a torneira da mamata, por que a Rede Globo continua sendo a emissora que mais recebe verba do governo federal? E veja, se ele não tivesse esse discurso anti-globo, não teria de que secou a torneira, não sei o quê, não teria problema em justificar esses gastos com a Globo. Por quê? Porque faz sentido a Globo receber mais verba, né, da estatal de publicidade, porque é o veículo que tem maior alcance. A divisão de verba ser feita de acordo com o alcance do veículo faz sentido, né, e o veículo tem mais alcance, tem menos alcance. E aí, aí é questão da população, né, a população escolhe os veículos que assiste, que assina, e aí o governo só deveria ter um critério objetivo, né, e de pagar diretamente proporcional à audiência. E, no final das contas, a Globo teria maior audiência. O que é difícil de explicar é porque a Record e a USBT, né, que não tem nem metade, um terço, um quinto da audiência da Globo, vão receber verbas muito parecidas. Mas não é nesse ponto que eu quero entrar, não é na proporcionalidade da verba que eu quero entrar nesse vídeo, não. O que eu quero tratar é a hipocrisia, é o populismo, é a demagogia do Bolsonaro, e insistir pro gado bolsonarista que ele só é atacado pela imprensa porque ele secou a torneira, porque acabou a mamata, mas ele continua financiando publicidade e propaganda nos mesmos veículos e pagando o mesmo valor que o Temer pagava, que os petistas pagavam, mas adicionando, como os petistas fizeram, também na folha de publicidade estatal, os blogueiros amigos, né, a TV Brasil, lotada de cargos, de aliados do Bolsonaro, de apadrinhados políticos, né, os blogueiros que a gente já conhece muito bem, né, a rede de passapanistas, a esgotosfera bolsonarista, da mesma maneira que o PT fazia também, com o Brasil 247, com o Carta Capital, com o Revista Foro, e financiando a Globo como principal veículo, da mesma maneira. Tenho um milhão de críticas ao jornalismo da Rede Globo, aliás, já fui vítima do jornalismo da Globo por duas vezes, né. Uma vez um licençamento ambiental, em que a reportagem afirma mentiras, né, mentiras mesmo, coisas que não condizem com a realidade do relatório que eu vinha desenvolvendo, e deram um espaço cinco, seis, oito vezes maior para os críticos do relatório, em vez de dar espaço para o relator, no mínimo teria que ter o mesmo espaço, eu fui indagado sobre todos os aspectos do relatório, veio uma pauta gigantesca sobre todos os aspectos técnicos, respondi cada um dos aspectos técnicos, e aí o jornalismo, né, militante, colocou só 30 segundos que eu falava que o texto não ia agradar ninguém, porque era um meio termo, né, entre os oralistas e os ambientalistas. Mas queriam me colocar lá como o bobo que não sabia o que estava fazendo, e aí só colocaram a fala, não vou agradar ninguém, né, como se eu tivesse, sei lá, fazendo um relatório por birra, em vez de colocar que eu estava trabalhando para ter o maior consenso possível. Essa foi uma das vezes, a outra vez foi na busca e apreensão que teve no MBL, né, que saiu no encontro da Fátima Bernardes, estava lá a Patrícia Poeta falando, depois deu o Jornal Nacional, deu tudo, aí quando a denúncia é rejeitada, não só você não sai em nenhum canal televisivo do Grupo Globo de Comunicação, como eles colocam na reportagem escrita que a denúncia foi aceita com membros ligados ao MBL, o que é mentira, expressamente mentira. Isso não é jornalismo, né, isso é canalista, isso é militância explícita. E eu critico veementemente e duramente, primeiro, do fato da Globo ter uma posição e não escancarar essa posição, se fingir de imparcial. Segundo, dessa canalista e de você, independentemente da sua opinião, mentir, distorcer os fatos, como a Globo faz sim, né, a teoria da conspiração, análise de jornalismo, você tem veículos e jornalistas sérios que fazem jornalista sério, tem um contato com vários jornalistas sérios todos os dias, inclusive alguns da Rede Globo, que são sérios, não estou falando que todo jornalismo e todos os jornalistas da Globo são mentirosos, são canários, que isso estaria cometendo uma injustiça tremenda. Tem muita gente séria, tem muita gente profissional na Globo, como tem no Estadão, como tem na Folha, como tem na Estoeco, enfim, vários veículos. Agora, que existe, né, um jornalismo militante, existe. O que não dá é pro Bolsonaro tentar se esquivar de toda e qualquer crítica da imprensa, sai um escândalo, ah, sai um escândalo por quê? Explica esse escândalo, eu não vou explicar esse escândalo não, você tá me criticando aí porque você, eu acabei com a sua mamata. Aí não dá, né? Porque aí você não tá tratando da mensagem, diferente de quando eu critico um jornalista ou um jornalismo de determinada empresa, eu falo exatamente o mérito, eu rebato o mérito da acusação, da mentira, pra daí partir pra quem a cometeu, pra falar das intenções de quem a cometeu. O Bolsonaro não, ele esquece completamente o mérito daquilo que foi afirmado, o escândalo que foi revelado, o cheque pra Michele, a rachadinha, né, ou sei lá, o desempenho na vacina, pífio, qualquer coisa, ele escapa e fala, não, a imprensa militante tá me atacando porque eu acabei com a mamata. Dois pontos. Um, o fato dele nunca rebater o mérito da acusação e dois, ele tentar desqualificar o mérito contando uma mentira. A mentira é de que ele teria acabado com a mamata dos veículos de comunicação, não acabou com a mamata nenhuma. A imprensa continua sendo financiada do mesmo jeito que era financiada o governo Temer no governo Dilma e com os mesmos benefícios pros aliados, como a gente vê aqui pra Record, que é aliada do Bolsonaro. Enquanto isso, que eu gostaria muito de ver Bolsonaro explicando pro seu gado como que no meio de uma pandemia se quadriplica os gastos com publicidade e como o sujeito que acabou com a mamata manda a maior parte da verba de publicidade pra Rede Globo. Ué, o objetivo não é quebrar a Globo? Não é, ah, o Globo não sobrevive só por causa do governo e porque tá mandando verba pública? Então corta e quebra a Globo, não é? Não é assim? Faça assim? Do discurso bolsonarista? Tá aí, ó, mito de vocês tá aí fazendo na arminha com a mão, falando que tudo que a Globo faz ela fala mentira, que ele acabou com a mamata da Globo e o veículo de comunicação que mais recebe verba do governo federal do seu dinheiro, gado bolsonarista, é a Rede Globo. Parafraseando o filósofo pós-socrático William Bonner, boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí